E salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô muito bem, graças a Deus. Se você não me conhece, eu sou o Fernando Gotes, dono desse canal maravilhoso. E aí, mano? E aproveitando o começo desse vídeo, tá curtindo o GTA RP? Mano, eu vou te falar uma coisa. Aqueles foram os primeiros episódios, tá ligado? Mas ainda tem coisa mais da hora ainda por vir, mano. A história tá no começo, eu tava querendo te mostrar a minha cidade. Aconteceu aquela loucura toda, mas eu posso te garantir uma coisa. Tá muito melhor, velho. Muito melhor. Também é uma coisa que eu melhorei e eu espero que vocês gostem, que seria o meu áudio. Eu também tô tentando trabalhar pra melhorar isso, tá? Então, bora lá, manos. Hoje é um vídeo de react e nada melhor do que reagir aos funny moments de GTA, né, velho? Já que estamos começando uma série nova aqui no canal de RP, de RP do Joe aqui, mano. Então, só vamos curtir aqui um videozinho de GTA. Lembrando, o link do vídeo vai estar na descrição. Então, se você quiser assistir, vai lá depois de assistir aqui comigo. Tamo junto? Vamos lá, manos. Partiu? Vamos assistir com o pai, né, velho? Então, vamos. O nome é Trevor. Eu. O que você quer? Nossa, vai dar mais... Caraca, ele tá mais rápido que o caminhão, viado. Nossa. Vai cair dentro do caminhão, fica vendo, ó. Ó, fica vendo. Mano, que velocidade da desgrava é essa, velho? O que? O que? O que? Uau. Cadê o caminhão, cara? Caraca, o mais interessante é que ele ainda não morreu. Fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo. Agora ele vai levantar e o caminhão vai vir enregaçando. Cara, cadê o caminhão? Não! Nossa, que agonia. Ah, não, ele tá... Ah, ele tá de hack. Tá de mod, né, velho? Pra não destruir o cara. As quedas, cara. Não faz isso não, velho. É muita mancada. Tem um tubarão dentro da água, viado! Nossa. Ele tá querendo que o tubarão ataca alguém. Vai, vai. Au. Minha costa. Tô lembrando daqueles vídeos que os cara... Os cara pula dos bagulho, tá ligado? Se machuca. Nossa, velho! Maluca, não sei se você é igual eu, mas eu sonho às vezes, mano, que tô caindo nessas alturas, velho. Olha que agonia que dá, parece que você tá caindo. Eu não vi o tubarão pegando ninguém ainda, mano. Nossa, o cara vai ficar se jogando da piscina o dia inteiro aqui, né, velho? Na moral. É, velho. O que? Vai? Até mais. Onde o cara tá meditando? Tipo, ah, normal, né, fi? Não, não. É, velho. É, velho. Ok. Nossa. A mesa de brilhar. Nossa, meu Deus. Meu Deus, cara. Pera que me dá vontade de colocar um carro Nessa rampa e sair Acelerando, tá ligado Olha essa rampa, mano Caraca Ele vai cair fora Ele vai cair fora da rampa, se liga Ai, bateu as pernas Olha que agonia, cara Olha que agonia, cara Vai cair em cima de alguém ainda Ai, ia ser muito épico, velho Ai, não bate na quina, velho Ai, ia bater na quina, ia doer, velho Ia doer, ó, essa ideia Nossa, velho Que regaço, né Eu acho que ele faz isso pra... Oh, my eggs, bro Agora o polícia bate nele e ele se machuca Mais do que... Ó, tem outra rampa do lado, ó Um pouco menos inclinada Nossa, cara Uou, estrelinha, estrelinha, estrelinha Será que ele vai conseguir pegar o cara? Ah, não, o cara já morreu Nossa, meu Oh, que regaço, velho Hum, ó o Hulk Ups Ups, você está bem? Não Ah, velho Acho que ele pensou que ia dar bom, tá ligado? Por que ele não colocou o subarão nessa água, velho? É ser da hora Nossa Au Caraca, eu ganhei um cocô, velho, lá de cima Mano, esse cara está tipo de eques, velho É muito assassino Nossa Olha a lanchinha lá embaixo Au Nossa, velho Parece que ele vai bater na quina, né? Na distância que ele está Que agoniante, cara Aí, chamou um amiguinho para ir Ah, não Acho que você consegue chamar os gringos Agora sim, velho Gostei Agora eu gostei Nossa, está tão rápido aqui Até o capacete de cone buga Nossa, pulo, pulo, pulo Nossa, velho Que agonia caindo, cara É engraçado, né, mano? Como as pessoas descem mais rápido que o caminhão Nossa, ele está muito alto, cara Ele está acima das nuvens, mano Olha as estrelinhas a meio grau Parece o Titanic, velho Imagina só a do Titanic Caraca, foi muito Nossa, muito foda, né, velho Quando o Titanic ficou de, assim, de pé Deve ter sido mó desespero, né? Ai Nossa, me dá até Mano, é uma gastura, cara Essas quedas Uma gastura muito grande Esse cara lá, distraidão Colocou até slow motion agora Cadê o cara? Ué, cadê o cara? O cara está embaixo, eu acho Ah, o cara ali, ó Um dizinho Dois trocando a ideia E Pulou-se tudo Nossa, velho Onde será que faz esses bagulhos, hein? Nossa, cara Estava descendo ainda Pula, codorna Oxi, no que que ele bateu? Ah, está na rampa Esse cara é muito de e-cares, velho Vou cair de bicicleta e saiu andando ainda Sabia Acho que coloca para seguir, né? E E Olha o Titanic Turbo pelas rodas, nova, hein? Lá embaixo tem a rampa? Não lembro, velho Ele caiu fora, né? E tem a rampa Vai rampar lá embaixo, ó Ah É que ele usou o turbinho, tá ligado? Nossa, que regaço Que regaço, velho Que regaço, velho Bom, mas é isso, mano Eu, basicamente, eu não entendi muito bem Eu acho que ele queria Mostrar as quedas épicas, tá ligado? Tipo, as sensações quando o personagem cai Mano, que dá uma gastura, dá uma gastura, tá ligado? Quando, mais ou menos, você está naqueles Barco viking Que o bagulho começa a descer Mano Eu não sei você Mas eu Fiquei com gastura aqui, velho Bom, mas eu espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou, já sabe, deixa o like Compartilha comigo hoje Para ir lá no canal E a gente continuar com mais reacts O que você acha? Topa? Então chama ele lá, mano Tamo junto Até o próximo vídeo E eu fui Tchau Tchau